Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, viu? Ritmo de finalzinho de férias, aproveitando para passar aqui e fazer um vídeo para vocês aqui para o nosso canal, caso você precise do conteúdo que eu vou mostrar aqui para você hoje, tá? Olha que lindeza! Vamos iniciar o nosso vídeo com essa linda Catlea nobílior, sendo cultivada num tronco de sanção do campo. Simplesmente rachei o tronco ao meio e coloquei essa belezura aí já tem um tempo e ela está toda enraizada aí, toda tomada por raízes, a coisa mais linda do mundo. Deste outro lado, fazendo companhia para essa bela Catlea nobílior, temos essa Catlea dominiana serulha. Olha isso! Olha que linda! Aqui tem três flores e aqui tem quatro botões ainda para se abrir. Sendo cultivada assim, ó, num cachepozinho, todo enraizado com substrato mix e tá aí essa belezura aí, toda enraizada, toda linda, toda bela, dando o ar da graça. Agora nós vamos ali para a nossa mesa que eu quero mostrar para vocês a planta que eu irei fazer um replante ali. Sei que não está no momento que está fazendo frio, né? Então não está no momento de fazer replante, porém a planta tá bonita, tá desenvolvendo, tá com raízes, tá com brotação. Eu só quero mudar uma forma de cultivo, colocar num cultivo que eu vi lá na exposição, a coisa mais linda e eu pretendo colocá-la no tronquinho ecológico para ver se ela fica linda, parecida um pouquinho com a que eu vi lá na exposição. Vamos lá para a nossa mesa? Saindo daqui das nossas lindas belezuras aqui, essas coisas mais lindas, esses presentes de Deus e vindo aqui para a nossa mesa. Gente, olha, eu fiz esse tronquinho ecológico, não fiz grande, tá? Não fiz uma coisa grande não. Fiz, ele deve ter, a minha mão é grande, ele tem um palmo, um palmo da minha mão, olha. Não fiz grande, por quê? Porque a minha planta, ela é micro, ela é uma micro-orquídea. Ela é uma, deixa eu pegar aqui, ela é uma dimena polibulbum. Olha, é uma, não tá vendo, né? Olha, é uma micro-orquídea. Eu coloquei, a princípio, quando eu adquiri, eu coloquei nos tronquinhos de sanção do campo assim, ó. Coloquei as três, veio uma tolceirinha e eu coloquei assim no sanção do campo. Vendo lá na exposição o cultivo e o cultivo tava assim, num tronquinho, só que não um tronquinho de tela, tava um tronquinho de, é, de tela, mas de tela de galinheiro, aquelas telas galvanizadas. Não era tela de plástico assim que eu vou colocar, mas eu vou colocar na tela de plástico que também funciona do mesmo jeito. Esses outros aqui, esses dois, eu já tirei o barbante. Esse outro que eu deixei pra tirar juntinho com vocês, assim, ó. Tirei aqui o barbante, que agora eu quero tirar essa belezura daqui do sanção e quero mudá-la de lugar. Apenas eu vou mudar ela de lugar, vou mudar a forma de cultivo. Por quê? Porque eu pesquisei que ela gosta de lugares quentes, de climas quentes e úmidos. Gosta de um lugar quente, porém ela gosta de umidade. Assim, no tronquinho, como, é, quando eu estou trabalhando, as regas ficam um pouquinho, é, diminuídas, apenas uma vez ao dia, eu rego ela cinco horas da manhã. Então, o que que eu fiz? Aqui, nesse tronquinho, tá passando um carro bem na hora que eu tô falando com vocês. Legal, né? Aqui, nesse tronquinho, ela vai ter a umidade que ela precisa. Aí, nossa senhora, olha, aí o que que eu fiz? Eu fiz uma mistura de substrato, eu fiz uma mistura de substrato aqui, ó. Aqui, eu coloquei casca de macadânia, um pouquinho de casca de pinos, pedra brita, carvão, palha de arroz descarbonizada, um pouco de esfagno, misturei, carvão também, tá? Misturei aqui todinho esse substrato e vou colocar aqui, ó. Aí, já coloquei também as bolinhas de basacote, tá? Já tá aqui o adubinho aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou encher. não, eu não vou encher. Olha o erro, ó. Não vou encher porque depois dificulta pra eu poder pôr a planta aqui. Primeiro, eu vou pegar as minhas belezurinhas aqui, com todo cuidado. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui com todo cuidado. Tá vendo que o esfagno tá até novo que eu coloquei? O esfagno ainda tá novo ainda. Vou... e ela tá cheia de raizinhas, ó. Dá pra vocês verem? Mano com o sol que eu acho que dá pra vocês verem. As raizinhas branquinhas, ela tá cheia de raizinhas. Aí, eu vou pegar e vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui o arame flexível. Vou cortar o arame aqui porque ela é pequena. Então, não precisa de um arame grande. Então, não precisa de um arame grande. Eu vou pegar aqui. Vou rodar aqui. Vou rodar aqui. Vou amarrar pra ela poder ficar firme. Aqui. Vou enfiar a mão aqui pra ajudar. E eu vou rodar essa pontinha aqui desse arame. Desse fio flexível. Eu já amarrei essa. Agora, eu vou pegar essa outra aqui. Vou tirar o esfagno que tá aqui. O barbante. E vou colocá-la. Vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra ali. Pra ela poder fazer uma torceirinha. Vou pegar aqui novamente um pedaço do arame flexível. Vou enrolar. Vou enfiar minha mão aqui. E vou dobrar ele aqui. aqui. Dobradinho com cuidado pra não quebrar a planta. Vou pegar a outra aqui. Vou pôr aqui. Também vou colocar aqui. Vou dobrar com cuidado pra não estragar o rizoma. Não pode estragar o rizoma. Não pode quebrar o rizoma. Não quero prejudicar a minha belezurinha de jeito nenhum. Acho que eu vou colocar outro pedaço de arame bem aqui. Nessa parte menor. Aqui. Aqui assim. Aí eu enfio a mão aqui. com muito cuidado e socorro Deus. Assim. E veita pra cá. Esse arame flexível é bom por isso, ó. O enfoca-gato também. Aquelas presilhas. É ruim falar enfoca-gato, né? Mas ele é bom também. Aí esse aqui também eu vou pôr outro negocinho aqui. Pra segurar a planta que tá vindo aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. pra segurar aqui, ó. Só dobrar. Parece que eu cortei muito pequeno aqui, parece. Ai, não adiantou tanto isso aqui não Cortei pequeno demais Vamos cortar um maior aqui A planta é pequena E eu acho que cortar o trem pequenininho Também vai resolver Aí eu vou fazer aqui Aqui assim Vou dobrar Não quero que estraga As raizinhas que tá vindo Aí Assim, vai ficar desse jeito Uma plantinha de cá Outra de cá Outra de cá Agora eu vou encher Vou encher aqui com o substrato Pra vocês verem como vai ficar Assim É mais fácil você amarrar A planta antes de encher Tá? Porque quando eu comecei a fazer os primeiros tronquinhos Eu ficava amarrando a planta já com o tronquinho cheio Aí fica mais difícil Dificulta mais Aqui no canal Se você tiver interesse de aprender como que faz esse tronquinho ecológico No canal eu tenho um vídeo postado Mostrando como se faz esses tronquinhos É fácil, tá? É super fácil, não é difícil Não tem segredo Se você quiser fazer Se você se interessar Em fazer Fica legal E dá super certo No cultivo Os bubofilos aqui em casa mesmo Os bubofilos Você que me acompanha aí no canal Os bubofilos Eu cultivo assim Alguns eu cultivo assim E dá super certo Tá super lindo Super maravilhoso Agora aqui está pronto Nosso tronquinho ecológico Eu coloquei três plantas Que eram três tronquinhos Espero que ela goste Espero que ela se desenvolva Espero que fique lindo esse tronquinho aqui Parecido com o que eu vi lá na exposição Aqui ela vai ter umidade Ela terá umidade aqui E clima quente O nosso clima é quente Então acredito que ela vai desenvolver bem Essa planta aqui Ela é considerada de fácil cultivo É uma planta simples Tá De fácil cultivo Apenas que gosta De umidade E umidade ela vai ter aqui Nesse tronquinho ecológico aqui Que nós fizemos Que eu fiz aqui Juntinho com vocês Aqui eu acredito Que eu tenho que pôr mais uma presilinha aqui Porque ela ficou assim Meia solta Mas aqui é só um retoque Só mais uma presilinha Aqui E tá pronto O nosso tronquinho Ecológico Eu só vou ali agora Pegar Aqui pra você ver O tanto que é difícil Quando você vai colocar Ai socorro Tem que encostar em mim Pra não estragar a outra Quando você vai colocar A presilha O arame flexível Já com ele cheio Aí o trem fica um pouquinho Mais difícil Mais complicado Mas não é impossível colocar Tá Apenas fica mais difícil Só isso E tá aí Tá prontinho Agora eu vou colocar O remitso aqui E tá prontinho O nosso tronquinho ecológico As raizinhas estão aqui Olha que as raizinhas mais lindas Marais maravilhosas E aí vocês gostaram Gostaram? Espero que ela desenvolva bem Se você gostou Vou de cara Pra me mostrar pra vocês Você gostou Curtem aí os nossos vídeos Compartilha Com quem você vê Que tá precisando Faça aí também Porque vocês irão acompanhar Aqui o desenvolvimento Dessa belezura Tá bom? O sol tá pegando bem de frente Tá difícil Compartilhem os nossos vídeos Curtem Deixa aí o seu comentário Porque é muito importante Pro canal E Ficou lindo? E aí O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Que eu quero ver O comentário de vocês Tá bom? Fiquem com Deus Se cuidem Fiquem aí com essas belezuras E até o próximo vídeo Pessoal Fiquem com Deus